Uma palavra que tem se falado muito é o design thinking, mas o que é, porque ele é tão importante para as áreas de vendas e marketing e o principal, como adotar na prática essa metodologia tão transformadora no dia a dia das nossas empresas e departamentos. No programa de hoje, nós vamos bater um papo exatamente sobre isso e o nosso convidado mais que especial é o Gabriel Coelho, empreendedor da área de educação, tem uma consultoria de design thinking, uma das pioneiras na América Latina, mentor da Endeavor e professor do MBA e da FGV no tema de design thinking. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio aqui do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas da The For Seus Company, divulgado toda terça às 19h no YouTube, nas principais plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para começar aqui nosso papo, queria primeiramente dar as boas-vindas aqui ao Gabriel. Então, muitíssimo bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês, que a gente possa aí fazer um bom debate e trazer bons insights aí para o seu público, para todo mundo. Vamos ver se o debate sai, porque eu só pretendo fazer pergunta que eu não entendo muito do assunto. Não pareceu, viu, mas vamos ver. Não, não, não é... Ele está sendo um mío hoje, ele está sendo um mío hoje. Negativo, doutor Lius, negativo. Não vamos por esse caminho, eu vou perguntar só aqui, Gabriel. Não me joga a responsabilidade aqui a mais, cara. Os convidados do programa tinham que ser Gabriel e Rodrigo hoje. Eu e o Roses. Já me deu muito trabalho eu sair de casa de manhã, botar um terno, uma camisa, então não vou responder nenhuma pergunta aqui. E você, Lius, como é que você está? Cara, eu estou empolgado, porque que currículo é esse do Gabriel, hein? Só faltou, tipo, medalhista olímpico na prova de design thinking, na atletismo 4x4 design thinking. Olimpíada de design thinking. Então, antes de entrar no assunto de hoje, é legal mencionar que esse programa chega até você com oferecimento da The For Sales Company, holding de empresas especializadas exclusivamente em recrutar, selecionar e acelerar carreiras de vendas e marketing, que dentre nossas empresas, né? Acho que a mais conhecida delas é a For Sales, que leva o nome, inclusive, da Holding, que é uma consultoria da Executive Search especializada exclusivamente em recrutar e selecionar os melhores executivos de média e alta gestão de vendas e marketing, que, inclusive, é uma das maiores recrutadoras desse tipo de posição na América Latina. O Sales Jobs, que é o Major Tech, que tem uma tecnologia que revolucionou a forma de grandes empresas contratarem grandes volumes de vaga de base de pirâmide comercial, vendedor, promotor de vendas, etc. E os seus careers, que é uma aceleradora de carreiras de vendas e marketing. Muito bem, agora sim, indo ao que interessa, né? Gabriel, para começar, dá um pano de fundo para quem não está tão familiarizado com o tema do design thinking, sobre o que é, de fato, o design thinking e por que ela é tão importante para vendas e marketing. Ótimo. Na verdade, o design thinking é considerado uma abordagem que foi iniciada, difundida no Vale do Silício, pela Ideal, que é uma consultoria de inovação pioneira no mundo. E aí existe, na verdade, a base dela, são três pilares, três valores. Colaboração, empatia, experimentação. Três valores que são fáceis de serem mencionados, mencionados, porém, são antagônicos a toda a cultura e história das empresas, de forma geral. E aí entra um grande desafio. Um outro ponto que eu acho que vale falar em relação a vendas e marketing, é de você entender muito bem qual é o problema que você quer resolver, qual é o desafio, seja aumentar o número de clientes, seja aumentar a retenção, ou como que a gente pode criar novos produtos, enfim. E você ter proximidade com os stakeholders. O que eu quero dizer com isso? São atores. Então, ou seja, eu desenho ali quem são as personas do meu cliente. Enfim, então você consegue ter o quê? Um nível de aprendizagem acelerado para conseguir trazer soluções de impacto que atinjam os objetivos mencionados. Gabriel, com base nessas premissas, nesses pilares que você mencionou, fica claro que tem uma aparente similaridade muito grande dos pilares do design thinking com o dia a dia das áreas de vendas e marketing. Quer dizer, você tem ali colaboração, empatia, experimentação, que são palavras que a área de vendas e marketing respira e vive aquilo ali. Daria para a gente dizer que o design thinking é ainda mais importante e proveitoso para vendas e marketing? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, o que eu acredito é que essa é a base de uma cultura da empresa do futuro. E naturalmente, áreas de vendas e marketing, elas conversam muito com os stakeholders externos, ou seja, com os clientes, com a área de fora. Se eu não tiver empatia, como é que eu vou entender o mundo desses clientes, o nível de exigência que é cada vez maior? Se eu não tiver experimentação, como é que eu vou criar coisas novas? Como é que eu vou usar? E aí faz parte a gente errar pequeno, aprender e corrigir. E a colaboração nada mais é do que fazer junto. Então, ou seja, trazer cabeças diferentes para pensar junto a esse desafio é muito mais, de novo, dizer que não sabe e tudo bem, e vamos buscar juntos as respostas, do que ser um grande guru. Gabriel, me esclarece um ponto aqui. Você falou de colaboração, empatia e experimentação. Colaboração e experimentação, ok, fácil de enxergar praticamente. Agora, praticamente a empatia, o papel dela dentro desse processo, dentro dessa abordagem de design, enfim. A empatia é, como vamos dizer, ao pé da letra, é sair e vestir o sapato pelo pé do outro. Então, eu vou dar um exemplo. E a gente faz aí projetos para entender como que às vezes esse, dentro de um desafio, eu vou dar um exemplo aqui de um case real que eu acho que pode ser interessante. A gente fez um trabalho para entender se o cobrador de ônibus ainda era relevante dentro do ecossistema de transporte público. Poxa vida, a maioria das pessoas que estavam no nosso grupo de trabalho não tinham vivência cotidiana de usar transporte público, usar o ônibus. Então, primeiro, como é que eu vou partir de premissas dentro do ar-condicionado do escritório? Então, a gente foi a campo e, literalmente, ali fomos vestir, a gente conversou, naturalmente, com um cobrador, né? Entramos no ônibus, falou, a gente pode ser cobrador por uma hora? Ele falou, pô, se não me trouxer problemas, pode. E, literalmente, a gente vestiu o sapato dele, né? A gente foi ali viver a experiência do olho a olho, se as pessoas olhavam, não olhavam, etc. Depois, entrevistamos também passageiros para saber qual era a visão deles em relação ao papel do cobrador. Mas, olhando na essência, literalmente, é, eu tenho que supor menos e sentir mais o que realmente aquela persona-chave sente para eu conseguir trazer soluções que dê fit, que vai realmente resolver o problema na sua essência. Interessante. Tem tudo a ver com o Vendos e Martins, né? Para você entender o que exatamente no teu negócio gera o valor. Porque, muitas vezes, a gente investe tempo e dinheiro para desenvolver melhor uma vertente do nosso negócio que não é exatamente o que agrega valor para o cliente, né? Exatamente. E quantas vezes, né, o nosso equipe de vendas ou de marketing está ali distante da realidade do cliente final, né? Então, essa visita a campo, né? Quando muitos presidentes falam, poxa, eu estou indo aqui nas minhas lojas visitar, né, a frente, o caixa, o saque. É exatamente isso, né? É para você ter um nível de aprendizagem mais rápido e a gente conseguir priorizar as demandas corretas, né? Mais urgentes. Perfeito. Ótimo. Não, e de fato, aí, dentro desse tripé, faz muito sentido, né? Porque tu ser empático e compreender essa realidade tem um nível de consciência sobre aquilo, sobre o objeto da inovação, né? Te faz ser mais, experimentar melhor e colaborar melhor com todo mundo envolvido, né? Fantástico. Ô, Gabriel, dá um... Para a gente dar um contorno aqui, ainda melhor, acho que você já foi muito bem aqui na questão técnica, né? Dar esses desenhos do que é. Mas só para ficar ainda mais claro o poder que o Design Thinking tem para vendas e marketing, eu queria que você contasse um case de Design Thinking aplicado a vendas e marketing para a gente ter uma visão do potencial que existe na abordagem, né? Não é metodologia, né? Na abordagem. Perfeito. Teve um case muito interessante de uma empresa de elevadores, né? Um multinacional. E ali eles tinham uma dor que era com a queda de contratos nos contratos de manutenção. A gente pensa muito em elevadores na instalação. Mas a instalação é uma receita pontual. A recorrência vem da manutenção. E aí eles não sabiam o porquê que eles estavam com um índice tão grande de perda de contratos. E aí eles chamaram a gente. Ali já foi um ponto interessante, porque normalmente os líderes de marketing já têm soluções prontas. Olha, eu preciso de um marketplace, eu preciso de uma plataforma, um app, enfim. E aí a gente precisa voltar para a pergunta, voltar para a essência, o que a gente chama de five wise, né? É por quê? Por quê? Por quê? Ou seja, até realmente encontrar a essência do problema para a gente conseguir fazer foco no problema certo. E não num problema de consequência, como a gente chama. Muito bem. Aí entendemos. Quem que a gente precisava chamar? Quem que a gente precisava aprender mais rápido? Nós convidamos marketing, TI, jurídico, saque da empresa, técnicos que fazem a manutenção dos elevadores, junto com os clientes do nosso cliente. Zeladores, síndicos profissionais e síndicos armadores. Com essa, a gente chamou de war room, né? Então com essa sala ali de aprendizado, com a nossa condução... Ele foi elegante aqui, né? Ele traduziu de uma forma elegante. Desculpa, Tânia, para ali ter o raciocínio. Tem uma brincadeira aqui, perdão. Imagina, imagina. E aí o que acontece? A gente pôde perceber, né? Os grupos multidisciplinares trabalhando junto e a gente fazendo, conduzindo para que os valores do design fiquem viessem à tona. Ou seja, a gente horizontalizou todo mundo. Não existia gestor, não existia nível de importância e hierarquia. Todos tinham um ponto de vista importante para o desafio que foi mencionado. A gente teve um aprendizado. Todos os grupos chegaram na mesma causa. Por quê? Porque quem cuidava da relação com o cliente final, com os eladores, era o técnico de elevador, que tinha uma linguagem bruta, rudimentar, técnica. E tinha uma cobrança de agenda muito grande para estar já no próximo cliente. Então ele dava uma informação, muitas vezes, insatisfatória, incompleta, na visão do cliente, do síndico. E o item elevador, ele tem um item de custo muito alto para o condomínio, ou seja, para ele prestar contas também, ele precisa ter essa informação. E aí tinha um problema. Um dos grupos com TI desenvolveu o quê? Um app, que segundo eles, era simples de ser resolvido, porque já tinha uma série de coisas pré-desenvolvidas na empresa. E quem desenhou as telas foi o grupo, a pessoa de marketing, junto com os clientes. Lembrando que os clientes falaram, olha, eu só sei mexer em WhatsApp e Facebook. Então, ou seja, eram clientes que tinham pouca desenvoltura tecnológica. Então, quem criou, tinha um designer ali, junto com o cliente, falando, ah, não, eu quero um botão maior, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí criou-se o quê? Um saque, uma comunicação entre o, vamos dizer, o atendente com o cliente final, gerando um histórico. Depois disso, demorou em média seis meses para acontecer esse aplicativo, e houve uma queda abrupta no número de contratos. Então, ou seja, a gente conseguiu ter um sucesso através da união de pontos de vista e esses clientes saíram ali conosco, os clientes dos nossos clientes, como grandes evangelizadores. Eles falaram, gente, foi fantástico participar disso, contem comigo para o que vocês precisarem. E aí, enfim, é isso que a gente fala da colaboração, trazer o cliente para jogar o jogo junto, é atuador em linha, né? Então, quer dizer, a solução desenvolvida em-house, sem o design thinking, ela implicou em perda de cliente, e aí vocês entraram na jogada para diagnosticar a fundo o problema e construir uma solução realmente funcionar, se esse foi o case, né? Efetivamente. Exatamente. E eles saíram, aí vai de uma perda de 60% para 15%. Então, ou seja, foi um sucesso financeiro bastante grande e dali ainda derivou sessões de cocriação com os clientes para conseguirem priorizar outros problemas e outras soluções. Perfeito. O que me chama a atenção desse case, Rodrigo, e olhando para outros que eu já pude observar, é o quanto os principais atores, de fato, aquelas pessoas que, de fato, são as usuárias, né? Ou as principais impactadas têm que participar do processo, né? Porque eu acho que ainda existe um vício, aí eu me arrisco aqui a fazer um comentário, Gabriel, por favor, discorde, mas ainda tem um vício comportamental de buscar resolver um problema sem convidar os principais atores ou os principais impactados, né? Então, é ir de dentro para fora, né? E não de fora para dentro, né? Não olhar o cliente final e supor que não é assim que a gente vai resolver esse problema aqui. Essa é a melhor solução. Eu acho que você fez uma colocação muito verdadeira, Medeiros, porque antigamente, até para a gente ter menos volatilidade, menos informação, né? Menos complexidade, a gente tinha a capacidade de fazer planejamentos de 10 anos, 20 anos, concorrentes conhecidos, na verdade. O que era importante? Eu contratar as pessoas com maior PhD, com maior conhecimento. E o conhecimento delas dava diretrizes das empresas. Hoje, não é suficiente, né? O nível de velocidade, de informação era tão grande que eu não preciso ter mais gurus tomando decisões, dando caminhos. Eu preciso ter bons maestros, né? Eu preciso ter líderes ali realmente com uma visão de que eu não sei, mas tudo bem. Mas eu vou criar aqui um ambiente e vou acionar as pessoas certas para a gente chegar em uma solução que seja efetiva. Beleza, beleza. E, bom, vamos se arriscar a fazer um passo a passo aqui para o design thinking, Lius? Apesar de que o Gabriel deu uma palinha ali quando ele falou do War Room, né? Do trabalho de... Mas vamos pedir para o Gabriel fazer um... Perfeito. Perfeito, um passo a passo. Gabriel, dá um script aí de implementação lembrando todos, né? Que estão acompanhando que especialistas existem exatamente para resolver problemas técnicos e também chegar e também chegar nas respostas complexas para problemas complexos, né? Então, executar um passo a passo é chegar numa resposta simples para um problema complexo que geralmente dá problema. Então, se o teu problema for muito complexo, o ideal é recorrer a um especialista, né? Como o Gabriel e não tentar implantar o passo a passo aqui autonomamente. Mas dá um roteirozinho aqui para a gente... para ilustrar para as pessoas como que poderia ser feito, né? Bom, é... É legal, então, falar que, assim, isso aqui não é uma fórmula de bolo, né? Onde você vai dar Ctrl-C, Ctrl-V e vai ter garantia de sucesso porque a gente tem aí inúmeras variáveis, né? Dentro de um desafio corporativo. Mas vamos... Vamos primeiro fazer o seguinte exercício. Primeiro eu tenho que saber fazer foco na pergunta, no desafio. Então, a minha sugestão é nós vamos ter sempre mais problemas e desafios do que capital humano e capital intelectual. Então, a capacidade de priorizar os seus desafios ela é fundamental. Então, qual que é o seu principal foco? Qual que é a sua principal meta? Então, endereça seus esforços sob essa perspectiva e deixa as outras para o segundo plano. Então, você tem que aumentar o número de clientes? Você tem que aumentar a margem de um cliente existente? Então, saiba direcionar esse foco e a gente faz o exercício que eu falei, comentei já, dos five whys, né? Por quê? Por quê? Por quê? E comece uma pergunta com como podemos? Como podemos aumentar clientes, né? Classe A da região de São Paulo? Pois bem, então temos uma pergunta que traz um nível de especificidade, certo? E que tem coerência com a sua estratégia. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai mapear esses stakeholders. Quem são os atores que têm um ponto de vista que a gente possa aprender com eles? Vamos relembrar do case dessa empresa que a gente comentou. A gente trouxe ali, então, atores com pontos de vista diferentes. No nosso caso, lá da empresa, tinham pessoas de regiões diferentes do Brasil que a gente queria aprender. Então, a gente tem que analisar essa diversidade para realmente a gente conseguir trazer pontos de vista distintos para a gente importar esse aprendizado. Depois disso, por quê, então? qual que é o real problema? Então, com isso, você acaba, de novo, refinando. E a gente fala do duplo diamante. O duplo diamante é uma figura do design thinking bem conhecida. Então, eu parto ali de um problema, eu abro para opções e eu fecho num novo problema onde, dali, eu abro para o quê agora? Soluções. E a gente cria aquele momento de brainstorming. Um momento onde você quer ali descontrair, pensar sem grandes censuras, parece um exercício bobo e é difícil, eu falo que como nós estamos pouco criativos, nós somos meio que formados a ser adultos, entre aspas, e aquela essência, a gente tem muito mais repertório que uma criança. Teoricamente, nós temos uma condição de criar muito maior, mas nós passamos a confiar muito menos na nossa capacidade criativa. Então, você tem que criar um ambiente ali para que as pessoas exerçam essa criatividade, depois você seleciona as ideias, aí eu gosto muito de usar a matriz dois por dois, que é impacto versus complexidade, ou seja, qual que é o impacto dessa ideia para resolver o problema, certo? E aí você pode colocar a nota de zero a cinco, por exemplo, e qual que é a complexidade aparente para implementar essa ideia. E aí vem muito a importância de você ter as pessoas chaves ali. Então, eu preciso ter um jurídico para saber se essa ideia tem um alasamento legal, a parte de TI, se ela envolve tecnologia para ser implementada, a parte de marketing, né? Então, assim, são áreas correlatas que em geral elas estão distantes e que é fundamental a gente ter proximidade para a gente não fazer aposta e lá na frente descobrir, né? Que tem um problema legal ou tecnológico ou que aquilo não vai para frente por algum outro motivo. Então, com isso, a gente faz a seleção e aí a gente começa então a desenhar o que a gente chama de MVP, né? Que é o quê? É um protótipo de baixa fidelidade de como vai se dar aquela solução. Eu saio do campo das ideias para um campo de materialização e aí eu valido com quem sente a dor que é o nosso cliente. Bingo! Aparentemente temos sucesso? Essa ideia, então, ela tem que ganhar atração e evolução dentro da companhia, né? Para ser desenvolvida, implementada, aí definir-se o que é sucesso. Então, aí tem métricas objetivas, né? Para a gente definir o que é sucesso para essa solução ser implementada, e a gente conseguir atingir realmente os objetivos que foram definidos lá no início da jornada. Fantástico, fantástico. O Gabriel, Rodrigo, o Gabriel, acho que a única parte que vale você expandir e que talvez trazer um exemplo é a parte do duplo diamante. Traz um exemplo mais prático aí de algum case para concentralizar bem o que seria esse passo. É o roteiro, né? O passo a passo do duplo diamante. Legal. Eu vou falar de um case de uma farmacêutica que nos procurou uma área de marketing e eles achavam que tinha que ser feita uma ação, uma coisa assim extremamente sofisticada. E aí, o que a gente fez? A gente transformou isso de novo numa pergunta, né? Como podemos fazer essa farmacêutica que é uma protagonista dentro desse ecossistema de uma doença super rara? A gente trouxe ali enfermeiros, médicos, pacientes. Então, ou seja, a gente partiu de um problema, abrimos, tá? O diamante o diamante é o seguinte, são dois losangos, certo? Que nós vamos enxergar. Então, a gente parte de um problema real, a gente convida os stakeholders para a aprendizagem, a gente abre para possibilidades para aprender sobre esse problema, a gente fecha num novo problema, a gente abre para soluções, e aí a gente fecha na escolha de uma solução de alto impacto. Então, assim, tentando ser meio, vai, lúdico, ela é essa que funciona o duplo diamante, né? Esses duplos losangos. Mas o grande ponto, nesse caso, da farmacêutica, eles já vinham com uma solução, e é muito comum as áreas de marketing, já, a gente já sabe que a solução é essa, ou a gente quer usar uma solução que tenha a tecnologia de inteligência artificial, ou blockchain, ou qualquer coisa bonita, os nomes mais, né, trends aí, que a gente chama. E aí a gente tem que voltar para o básico. Nesse nível de aprendizagem, qual que foi a grande sacada? Foi, poxa, as pessoas não conhecem essa doença. Os próprios pacientes não sabem, eles foram ser atendidos em hospitais, e o médico tinha que pesquisar no Google que era uma doença tão rara, tão rara, tão rara, que nem ele tinha de bate-pronto um diagnóstico. Então, qual que foi a solução encontrada? Criar uma plataforma com updates pelos médicos, para que os pacientes diagnosticados, patrocinados pela, 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 farmacêutica, eles pudessem ter mais acessos a tratamentos, a situações. Um paciente também sobe lá com autorização de um médico, com aprovação de um médico, o diagnóstico dele, como que ele descobriu, como é que ele está tratando. Então, ou seja, a solução tecnológica era muito simples e muito básica, mas tinha total afinidade e importância com o momento que aqueles stakeholders estavam sentindo. Entendido. E qual foi a solução ao fim desse case? A solução no final foi isso, foi a criação de uma plataforma extremamente simples, onde eles iam subindo os vídeos, os médicos iam subindo os vídeos dos tratamentos, olha, eu recebi hoje um paciente com um caso tal, 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 a gente deu um tratamento para ele assim, 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 ele está reagindo muito bem, um paciente falou, olha, eu descobri a doença através do sentimento do sentido tal, 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 e quem aprovava o upload desse vídeo do paciente eram os médicos especializados, ou seja, a gente criou ali um alicerce onde resolveu a dor que eram, os pacientes não sabiam, não sabiam como, que doença eles tinham, e criou-se um grupo de troca, um grupo de isso by o que? By farmacêutica, ou seja, essa farmacêutica, ela sai, ela entra ali numa posição de servir, de instruir, e naturalmente ela tem um remédio que ajuda no tratamento, mas mais do que só vender o remédio, ela consegue ainda ajudar esse ecossistema com informação e com até um certo tipo de acolhimento pelo momento que essas famílias estão vivendo, que é uma doença que gera morte, inclusive. Você sabe que eu tenho uma experiência pessoal, dentro da própria For Sales com esse tema do design thinking, que é um tema que para nós é muito caro, é muito importante, a gente fala muito disso lá, tenta utilizar muito frames de design thinking nas reuniões, metodologia de análise de problema, de resolução de problema e tudo mais, etc. Temos até roteiros de reunião que foram pensados nessa dinâmica de duplo diamante e tudo mais, mas eu vejo que tem um certo distanciamento das pessoas que conhecem mais de design thinking com os executivos do dia a dia, o grosso da empresa, e tem até um certo ceticismo, parece uma palavra um pouco distante, um pouco acadêmica demais, por exemplo, você está falando de design thinking, é uma palavra que está na moda e beleza, mas vai me ajudar em alguma coisa? Tem uma certa descrença, eu queria te pedir para um passo que a gente tem cases altamente emblemáticos do poder do design thinking no Brasil, destacaria aqui o Nubank, que ele pegou, ele pegou, é uma empresa altamente design centrista, vamos colocar assim, e eles simplesmente disruptaram o segmento basicamente repensando a cadeia de valor do cliente, que o cliente não queria ir na agência, o grosso, não queria ir na agência, o cliente não queria um gerente, ele não quer necessariamente um gerente de conta, ele quer, cara, abre o app, resolve os problemas ali, paga, não cobra mensalidade, e é isso, então quer dizer, repensaram o negócio de banco e construíram um negócio futurista na época, hoje já está em larga adoção, o modelo que eles criaram hoje é replicado pelos bancos no mundo inteiro até, porque eles foram um dos primeiros bancos do mundo até a fazer isso, mas como construir essa mentalidade da importância, como de fato implantar o design thinking no dia a dia de uma empresa, Gabriel? Legal, ótima pergunta, eu acho que assim, essa é uma pauta que tem que ter valor para o CEO e para o C-Level da companhia, a experiência que eu tenho aí, eu coordeno processos desde 2014, ainda no momento pré-áreas de inovação corporativas, quando essa pauta, essa agenda, ela já tocou e o CEO e o C-Level vê valor, com uma boa facilitação, e aí também eu vou endereçar, essa facilitação, é muito importante que essa pessoa já tenha vivido e conhecido na prática as dores da cultura corporativa, que a gente está falando de hierarquia, de aversão a risco e a erros, de competição, ou seja, de valores antagônicos ao que a gente vem formar e entregar para a companhia. Então, eu acho que é uma mescla, de novo, de pessoas que realmente valorizam isso e que tem um sponsor, que a gente vai ter um patrocínio literal de quem está em cima do guarda-chuva para que isso cascateie para baixo e transforme, obviamente, em cases mensuráveis, onde aqui a gente vai conseguir mostrar para que viemos depois de um tempo e uma facilitação também muito bem executada para que a gente consiga chegar ali nas entregas do que a gente chama dos quick wins, vitórias rápidas, para que depois a gente possa pensar em inovações menos incrementais e mais disruptivas, mais complexas, que vai envolver mais tempo, mais dinheiro e mais incertezas. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que cuidar primeiro do convencimento de por que essa abordagem realmente é tão importante. interessante. Me permita complementar a tua resposta, Gabriel, com reflexões minhas sobre as postas anteriores que tu fez. Tu falou de duas coisas aqui que me chamaram a atenção. A primeira, a figura de um maestro, e aí você falou agora há pouco do CEO, dos executivos. A função dele dentro dessa abordagem de design think para a inovação não é de achar a solução, ele pode ser parte dela, mas não é a função dele principal, é de ele fazer esse framework que você descreveu para a gente aqui acontecer, de ele permitir que isso tudo aconteça. E o segundo, tu falou que como adultos a gente carrega vários conhecimentos, vários preconceitos, e aí a gente tem a tendência de eu tenho esse problema, eu acho que a solução é isso daqui. Então ele nem se permitiu parar para refletir, ou para entrar dentro dessa abordagem, para aí chegar numa solução, ele já entrou na solução. Então eu tenho a sensação, Rodrigo, e aí para complementar a pergunta que tu fez, que esse vício ou essa descrença na metodologia vem desse comportamento de que não, como executivo, como CEO, eu sou o responsável por achar a solução disso daqui, e eu acho que é isso daqui, ou seja, nem se permite abrir para um processo de descoberta. Acho que é por aí, né Gabriel? O que você acha? Totalmente, totalmente. Na verdade, é quase que uma, é uma queda do status quo pelo conhecimento, né? E é um status quo de novo, para um bom maestro, né? Que dá voz, que aprende com essas, com esses stakeholders, e que esses stakeholders vão conduzir uma solução que até então eu desconheço, e está tudo bem, está tudo certo. A instrução só é teste rápido, R rápido, R barato, e aprenda. E esse é um processo que não tem término, tá? Vamos pegar o exemplo do Nubank, né? Então eles lançaram a Futures e tem naturalmente melhorias contínuas, aprendizados, novos produtos, né? Essa iteração com os clientes não para, né? Então assim, é um processo realmente que não tem fim, né? Ele está sempre, tem os checkpoints ali dos OKRs, né? Dos resultados entregues, porém, normalmente esses produtos digitais não tem tempo para acabar, não tem fim a esse processo. Eu me lembrei aqui de uns frames de gestão que estão praticamente sacramental, estão solidificados, né? Na nossa mente como executivos, que é aqueles frames de responsável funcional, responsável por conhecimento, né? A referência funcional, a referência de conhecimento, que o papel do líder, apesar dele ter uma, ser um, ter uma responsabilidade por função, ele tem um time que tem mais conhecimento que ele em vários assuntos, então o papel dele é ser um maestro disso, etc. E aí talvez nessa construção teórica que os acadêmicos da administração fazem, né? Que tem de um lado quem tem a função, do outro lado quem tem o conhecimento, talvez tem um terceiro agente que é quem domina a experiência daquilo. Quer dizer, o cara que está com a dor, que eu acho que é isso que talvez o Design Thinking traga, né? O terceiro agente, que ele não é nem o diretor, nem o cara que tem um grande conhecimento sobre o cliente, porque ele vende para o cliente, mas sim o próprio cliente, que é a experiência para dentro da mesa de decisão, né? Trazer o terceiro elemento para a decisão da empresa, né? É isso. Por que não validar com ele, né? Por que não construir junto com ele para a gente, né, encurtar esse tempo de aprendizado, né? De novo, erros vão acontecer, já aconteceriam, né? Só que agora a gente está mais preocupado em acertar rápido do que, vamos dizer, achar qual que é a área responsável pelo erro, sabe? Aquela coisa dos e-mails que ficam ali jogando de um para o outro, os silos combatendo, né? Então, é realmente a gente começar a ter uma empresa mais horizontal, né? Mais, com mais colaboração, literalmente, né? E com mais empatia junto com o cliente ali para servi-lo, para entregar valor para ele, né? Com assertividade e respeitando, obviamente, todas as leis, toda a parte de compliance, o ritmo tecnológico que a empresa tem para construir, a abertura, né? Aí entra a parte de Open Innovation, a abertura com startups, com soluções prontas para a gente plugar aqui também e conseguir entregar mais valor mais rápido para o cliente. Então, enfim, aí entra um mar de opções. Gabriel, me diga uma coisa, pela tua experiência, né? Você é consultor e ajuda empresas a aplicar essa abordagem de design thinking já há algum tempo. Sim. Onde elas mais erram? Onde que o processo se perde ou ele entra em descrédito? Onde as empresas não conseguem seguir? Enfim. Legal. Eu acho que ela entra em descrédito com pessoas que têm mais aversão ao novo, né? E isso entra aí uma questão de perfil mesmo e barra o histórico dessa, né? Desse executivo com a vida dele, né? Lembrando que nós somos educados a não errar, né? Ao tirar sarro, né? Quem erra? O profissional que quebra, né? O empreendedor que quebra no Brasil sempre foi visto com desdém, né? Com descrédito enquanto nos Estados Unidos era visto como uau, parabéns, né? Você conseguiu, você teve uma lição que nenhuma escola ia conseguir te ensinar, né? Então, acho que tem um pouco dessa questão e tem o segundo que é também essa condução como eu comentei, né? Então, muitas vezes eles trazem o processo de design thinking para ser vividos em workshops e aquilo fica muito distante da realidade dos executivos na companhia e aí o executivo fala, pô, legal vivenciei aqui dois dias super legal super bacana Tomei uns pães de queijo tomei um suco É, vários post-its várias coisas legais e tal mas assim, tá, né? De prático como é que eu levo isso para a minha rotina né? Que tem cobrança que tem pressão que tem uma série de questões políticas que tem uma série de dificuldades então por isso que eu acho que de novo, né? A qualidade dessa facilitação dessa cons... É um trabalho muito consultivo né? Se eu não entender ali literalmente como é que funciona essa relação lá em cima se existe realmente o patrocínio né? O sponsorship desse C-level né? É um trabalho cuidadoso né? Político né? Que a gente tem que saber direcionar isso para a gente conseguir como a gente mexe com muitas áreas se eu não tiver os executivos que são envolvidos dessas áreas junto né? Vai haver o que a gente chama de anticorpos corporativos aí no processo naturalmente a solução não vai nascer né? Ela vai ser literalmente né? Coagida é muito importante que alguém né? Conte tudo isso antes para a empresa que der o Go One né? A gente está realmente todos estão brifados e assim felizes com esse caminho Então quer dizer tem uma uma reflexão importante aqui se você fizer um workshop sobre design thinking no final do evento estiverem elogiando o pão de queijo deu errado deu errado pessoal tem que estar viajando na na nas possibilidades de uso do design thinking porque a Mária é fascinante né? Eu falo isso porque o Lil sabe né? Eu até comentei com o Gabriel antes da gravação mas eu fiz uns cursos não sou especialista em design thinking que fique claro mas eu fiz um curso que eu achei um dos melhores que eu fiz na minha vida que foi sobre design de serviço design thinking aplicado área de serviço né? É e putz cara foi espetacular né? E de lá pra cá eu li alguns livros tudo mais mas eu percebo que na prática as empresas ainda está muito elitizado design thinking é uma palavra muito de reunião de planejamento não está no chão de fábrica não está lá no vendedor da ponta né? Por isso que eu gostei da forma como o Gabriel começou a responder a primeira pergunta que a gente fez que é abordagem é uma forma de fato de você tratar um processo de inovação ou uma resolução de um problema nada mais do que isso então você sai do termo bonito fancy design thinking pra gente isso aqui é um método é uma abordagem né? E eu vou te dizer viu? A gente já fez trabalhos com pessoas que trabalham no chão de fábrica com professores da área pública que inclusive a gente foi receber o briefing e a gente fala olha cuidado com termologias em inglês terminologias em inglês por quê? Porque quando a gente fala palavras em inglês as pessoas já tem aversão já se bloqueiam pra aprender porque elas sentem que elas são burras e elas não entendem então aí também a gente tem que usar empatia como um facilitador de traduzir uma série de termos né? E assim falar olha quem não entendeu levanta a mão né? Aqui o importante é vocês contribuírem com o ponto de vocês todos é que são importantes pra esse processo né? Então assim se for um processo bem conduzido essas pessoas que teoricamente não participam de nada elas se sentem tão importantes né? Que a forma nossa foi o melhor dia do meu trabalho a enfermeira que foi convidada pra um processo ela falou eu nunca fui convidada pra nada eram só os médicos que são convidados né? Que legal Então assim nossa ela sentiu o máximo dela poder contribuir e ela tinha um ponto de vista de cuidado com o cliente muito importante né? Quem cuidava mais do cliente no dia a dia era o enfermeiro não era o médico né? Então é é isso né? O cuidado de coordenar um processo e de você falar com um C-Level né? E convencê-lo até uma pessoa realmente com uma instrução mais limitada e ela você conseguir acessá-la Eu queria que eu queria te pedir Gabriel pra você falar algumas alguns métodos de de problematização de situações de temas que podem ser implantados no dia a dia você deu o exemplo do duplo diamante que é uma metodologia de diagnóstico e resolução de problemas né? Quais outras metodologias sistemas de pensamento sistemas de organizar reunião organizar uma ideia que o design thinking já criou ou as pessoas que usam já criaram que você acha que são geniais aí que dá pra nossa audiência passar levar em conta legal olha existem né? Então vamos lá design thinking né? Uma abordagem o duplo diamante é como se a gente fosse o nosso painel de voo sabe? O nosso enfim a nossa estrutura o nosso esqueleto agora a gente tem algumas ferramentas que a gente pode mergulhar pra gente conseguir ter um nível de aprendizado algumas eu já comentei né? Eu gosto muito do Five Eyes que é você é o início de um processo ou seja você vai ficar perguntando por quê por quê por quê assim até cinco vezes ou seja até você realmente achar a causa é ah mas se eu chegar na causa no terceiro A e tá tudo bem tá tudo bem e se eu precisar chegar em sete também tá tudo bem não tem problema é existe a matriz dois por dois que eu acho ela já comentei dela também ela é fundamental pra classificação ou seja eu tô falando de divergência e depois de convergência tá? Ambos momentos são de tem dificuldades distintas é a matriz dois por dois me ajuda na convergência em tomada de decisões né que é a prioridade versus custo né versus você pode ter diversas variáveis tá pode ser impacto versus complexidade impacto versus curso long time value versus tempo enfim você pode ter inúmeros critérios que é a matriz XY a famosa matriz XY isso tem muitos nomes né matriz XY dois por dois assim por diante é construção de personas isso também é fundamental né o que que é uma persona a persona é um ator com características é de idade de região onde mora de alguns hábitos inclusive do que que ela pensa o que que ela sente o que que ela deseja onde de novo esse ator ela representa um grupo de pessoas que pra você é estratégico então ou seja vou tentar cruzar com algum case que a gente já falou né poxa quando eu convidei um zelador da área X do prédio Y ou seja ele representa a opinião desse zelador representa a opinião de vários zeladores entende então por isso que esse mapeamento de stakeholders barra personas ele é tão importante porque eu não vou conseguir falar com todos os zeladores seria impossível né seria muito custoso e muito demorado então a gente através dessa amostragem a gente consegue ter um nível de assertividade e de agilidade ô Gabriel me surgiu uma reflexão aqui agora você mencionou em alguns momentos trazer as pessoas que são de fato os atores ali principais pra dentro desse processo pra dentro dessa abordagem você falou de figuras como zelador enfermeiro farmacêuticos que são pessoas que não em regra não estão acostumados a participar desses momentos de inovação de gestão como é que você acultura essas pessoas pra esse momento como é que você faz o onboarding delas estamos aqui numa mesa e vamos ver isso daqui como é que você prepara nesse momento ótima pergunta na verdade esse é um ponto em geral que os clientes tem muita insegurança poxa poxa mas eu vou chamar os meus clientes pra gente falar dos meus problemas e aí a minha resposta é mas eles já sabem quais são os seus problemas quem não sabe quais são os seus problemas é você então é o momento de você começar a supor menos e ter mais certezas pra gente conseguir endereçar ações de marketing ações de vendas mais assertivas então a gente começa por aí como convidar poxa quem que tem o elo com essa pessoa então é uma área comercial que tem o elo com a pessoa tal ou é uma associação que tem o elo com a pessoa tal então ou seja esse convite tem que ser feito de forma pessoal explicando o que é um processo de inovação onde você tem um ponto de vista importante e a gente gostaria da participação sua pra que esse ponto de vista fosse levado em consideração é uma associação de cocriação topa vir com a gente você consegue estar conosco no dia tal no período tal assim assim assado então antes era feito tudo presencial até a pandemia e hoje a gente também consegue fazer digital eu ainda gosto muito do offline que eu acho que a gente consegue trazer um nível de novo de colaboração de olho no olho mais forte então se for possível fazer presencial legal senão a gente consegue fazer digital com uma série de ferramentas também que a gente tem acesso e aí quando a gente começa o processo a gente também faz esse nivelamento onde todos aqui apesar dos seus cargos apesar de ninguém aqui é superior a ninguém todos tem um ponto de vista tão importante quanto e aí a gente vai coordenando esse processo a gente mixa os grupos então num caso médico junto com cliente junto com familiar junto com enfermeiro a gente mixa ao máximo isso pra que a gente consiga ter um nível realmente de aprendizado se a gente sente que algum grupo aquela pessoa tá dominando demais aí que eu falo da facilitação também né a gente vai ali com cuidado né olha vamos tentar ouvir um pouquinho essa pessoa aqui que tem um ponto de vista interessante essa pessoa mais tímida enfim tem uma série de características humanas que a gente tem que ter ali um olhar pra conseguir fazer com que todos participem né perfeito perfeito fantástico você me permite mais uma pergunta claro chegamos no MVP tá e aí eu tenho uma forte percepção de que fazer realizar MVPs ainda é uma grande oportunidade de melhorias pras empresas que estão vivendo fortemente momentos de inovação né é uma sensação que eu tenho por favor comente isso né uma vez que é um desafio isso pra empresa né executar o MVP quais são seus conselhos pra isso como é que você orienta os clientes nessa parte do processo tá legal então a primeira coisa né que é importante esse líder ele acompanhou o contratante ele acompanhou toda a jornada de aprendizado conosco tá por quê naturalmente nós conhecemos muito da abordagem e ele conhece muito do negócio dele né não tem como comparar o conhecimento eu nunca vou conseguir ter o conhecimento do negócio dele pelo tempo recente que nós temos de convivência eu tenho um olhar sem vícios que ajuda muito mas a gente precisa fundir isso e aí olhando os projetos né que nasceram né cada grupo vai endereçar a solução pra caminhos totalmente distintos né ou complementares tá acontece de tudo não tem regra esse líder a gente vai através da matriz dois por dois esse líder vai classificar qual que é o impacto dessa solução que tá clara quanto ele acredita que realmente essa solução vai ser adotada e vai né ele vai fazer agora uma aposta né que é o literalmente é o dele que tá na reta eu brinco né então ele tem que fazer uma aposta que ele acredite e qual que é a complexidade de implantação então é um projeto que ele acredita e é muitas vezes quando a gente olha tudo existem muitas emoções lá que a gente classifica em números a matriz ela dá direcionamentos bem claros pra onde a gente deve seguir e organiza a cabeça desse líder né e ali então dado né o go on chegando à conclusão a gente define né quais são os KPIs quais são os OKRs desse projeto né então em quanto tempo deve ser feita cada fase né enfim cada projeto né se é um aplicativo ou se é uma não necessariamente a solução precisa embarcar tecnologia isso também é uma coisa importante normalmente a tecnologia traz o que amplitude traz escala traz uma série de melhorias né mas às vezes você pode criar um evento a resposta pro problema pode ser a criação de um evento lembra que eu falei dos workshops com aprendizado com os clientes né isso foi uma vamos dizer um adjacente que nasceu que não tem tecnologia né mas tem valor pra empresa né então a gente tem que estar sempre de olho né do que que é valor pra empresa e o que que é trend topics eu tenho menos eu tenho que conhecer as tecnologias emergentes né a gente tem que trazer pra mesa pessoas que conhecem isso pra gente tá surfando essas tendências porém na área de tomada de decisão a gente tem que olhar também a complexidade de implementação né qual que é a dor latente se a gente começa com uma solução eu sempre gosto da solução que a gente chama rápido, sujo e barato ou seja como é que eu levo pro mercado alto ainda que não está tão bonito ou tão top aprendo continuo aprendendo e iterando né pra gente conseguir chegar lá isso encurta demais né os 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 insucessos né e a nossa cultura corporativa nossa escola lá de trás era tudo com perfeição né imagina não pode errar né tudo tem que ser lindo maravilhoso então é um pouquinho disso que eu acredito só não você falou rápido, sujo e barato entendi direito é isso é isso a gente tá falando de protótipos de baixa fraternidade né sim claro não é que a gente vai fazer algo lançar algo pro público lá na frente claro claro é uma cultura de aprendizado e evolução mais ágil né o mundo corporativo com todas as com todos os medos entre aspas né com todos os anticorpos se deixar leva-se um tempo de um ano dois anos pra fazer algo que de repente em três meses a gente já tava na rua aprendendo iterando e gerando valor aí você falou o Nubank né o Nubank com certeza fez você acha que os outros bancos não tinham esse conhecimento né mas por uma série de motivos e de crenças de cultura eles não tinham capacidade de agir né como uma startup que chega já com um propósito e com um DNA mais líquido né bacana esse é o desafio da década se não do século né pras empresas que é como você ser uma corporação grande e ágil ao mesmo tempo é mas também é um desafio comportamental né ah sim certo né Gabriel é um desafio cultural né eu acho que de novo não adianta o CEO falar uma coisa né e eu óbvio eu toco né não adianta eu falar algo e agir de maneira diferente né precisa ter precisa ter um alinhamento né e aí realmente eles acreditarem que eles precisam mudar né eu preciso entrar na minha zona de desconforto por isso que é muito legal levar esses executivos pra eventos fora né pra beber de fontes diferentes porque começa realmente com o topo da pirâmide e naturalmente a gente vai mergulhando essa cultura e aí vai ter gente que vai adorar esse novo momento de poder participar de ter voz de ter protagonismo né e vai ter pessoas mais resistentes e ali você começa então né a literalmente ter que tomar algumas medidas aí perfeito Rodrigo eu to vendo bastante intersecção entre o que o Gabriel tá trazendo aqui pra gente com o que o Alexandre trouxe pra gente no episódio de transformação digital ah é verdade certamente pra quem tá nos ouvindo ouvindo esse programa do Gabriel como um complemento e vice-versa né eu acho que os três na verdade a gente tem três programas muito convergentes aí que é o de data gestão data driven o transformação digital inovação e essa conversa design thinking tem um elo então fica fica a dica né estamos montando um mini curso aí vamos 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 faturar nas costas deles Rodrigo é verdade olha só design thinking né como é isso aí beleza Gabriel queria te agradecer demais aí pelo teu tempo tua dedicação em estar aqui com a gente adorei o papo acho que a gente conseguiu em uma hora aqui 50 minutos uma hora é passar bem sobre os pontos principais enfim trabalhando cases porque como que claro nesse tempo não dá pra gente responder tudo e também não dá pra aprofundar tanto mas adorei o papo e tenho certeza que vai vai ter muita gente que vai ser ajudada pela conversa é pra finalizar pra quem quiser fazer contato contigo qual que é a melhor forma aí de te encontrar olha eu sugiro o linkedin o linkedin é sempre um meio muito eficaz dá pra também mandar áudio pelo linkedin viu pelo messengers então é arroba gabriel gcoelho estou aí à disposição de vocês foi um enorme eu sempre é muito bom poder falar de um tema que eu acredito tanto e que a gente possa levar essa abordagem pra mais e mais empresas gerando impacto gerando valor transformação que eu acho que o nosso mundo está pedindo isso é verdade muito bem chegamos ao final de mais esse episódio do raise the bar se você gostou do conteúdo curta compartilha o episódio com quem possa se interessar ou estar precisando dele e se você está com urgência pra fechar vagas de vendas e marketing de base de pirâmide não deixa de conhecer os seus jobs .com.br que é a HR Tech do nosso grupo é uma empresa que está revolucionando a forma como grandes empresas recrutam grandes volumes de vaga então vale muito a pena conhecer a gente se encontra no próximo programa um abraço pro Gabriel pro Lius e pra todos e todas que estão aqui com a gente até lá e a gente se encontra a gente se encontra no próximo programa